Vem trazendo do poncho verde, vem trazendo do poncho verde uma das mais antigas entidades de Santa Catarina Vai caprichando pra mim, capricha a braia, preste atenção, um dos mais novos desta final De uma habilidade que é só dele, tá concentrado o garotinho, vai posicionando o seu laço, no seu tempo Busca a menor posição, ajeita a bolhada, busca concentrado o garoto É agora a hora, é agora a hora senhoras e senhores, manda uma corda igualzinha a outra É estadual, é diferente, é estadual, é diferente, tá cerrando, tá cerrando o poncho verde Sensacional Aí vem o mais novo desta batida, Braia é o nome dele, marque bem esse nome Marque bem esse nome que vai correr por todo o Brasil, lá vai o Braia, capricha a braia, eu preciso dessa braia No teu laço e no teu braço, na pontaria certeira, vai dar lisa do garoto, é a 28ª volta É a 28ª volta que vai passando pra ele, no tempo dele ele usa da armada, olha lá, olha lá, é do poncho verde Vai analisando o garoto, vai cerrando, vai cerrando, vai cerrando, vai cerrando Sensacional, vai pra 29ª, então vou levar até 30ª É a última armada que eu narro, no roteio estadual, na vaquinha parada Obrigado, obrigado MTG, obrigado quem confiou no nosso trabalho É claro que é, é claro que é, é positiva Eu quero ver agora, pra ser campeão, é pra ser o último Se botar acabou, se botar acabou, se botar acaba Eu quero ver agora, tem que botar, não pode rar Vamos que vamos, tem que botar, é na raia Tá chegando uma hora de botar Tá chegando uma hora Tem que botar, eu acho Tem que botar, é na raia 180% Mandaram a corda Tem que ser campeão Tem que cerrar pra ser campeão Essa será que dá De cerrar já é Já é lá